Olá, uma ótima tarde. Está começando o Aparecido Interessa ao Brasil. Obrigado por sua generosidade que constrói com amor o Santuário Nacional. Faça parte da nossa família. Ligue no 0300 210 1210, se une a família dos devotos. Aparecidointeressa.com.br. Anote nosso e-mail e compartilhe as notícias de sua comunidade. A Santa Sé publicou hoje a lista dos participantes da Assembleia do Sínodo sobre a sinodalidade que terá sua sessão no Vaticano entre 4 e 29 de outubro. O cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, foi convocado como membro do Conselho Ordinário do Sínodo. Como representantes da CNBB, foram convocados o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Pedro Cipollini, bispo de Santo André, e Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, bispo de Camassari. Os padres Adelson Araújo, Agenor Briguente e Miguel Martim foram convocados como peritos e facilitadores. E as leigas Cristina dos Anjos, da Caritas Brasileira, e Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, como testemunhas. Que eles façam então um bonito trabalho no Sínodo junto ao Papa. No próximo domingo, dia 9 de julho, vamos celebrar Santa Paulina, italiana, mas de coração brasileiro, exerceu maior parte de seu trabalho missionário em nosso país. Confira o convite para a festa do santuário dedicado a ela em Nova Trento, Santa Catarina. Prezado Peregrino, Peregrina, estamos em festa aqui no Santuário Santa Paulina, e você é o nosso convidado especial. É bom recebê-lo aqui, especialmente agora, no dia 8 de julho, sábado próximo, com a participação especial da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E no dia 9, que é o dia da festa, o dia que nós vamos celebrar a Páscoa de Santa Paulina, às 5 e meia da manhã, já temos uma missa presencial, mas também transmitida pelas nossas redes sociais, e você poderá participar. Às 9 horas, teremos a procissão com a imagem de Santa Paulina, a procissão festiva. Às 10 horas, teremos a celebração da missa, com a participação, a presidência, né, do Dom Wilson Tadeu, que é o nosso arcebispo aqui de Florianópolis. Depois, durante o dia, segue toda a programação com outras atividades bacanas para você estar participando. Então, venha, passe um dia conosco, um fim de semana, e isso vai ser muito agradável para você e para nós também, aqui do Santuário. Já são 24 anos da família dos devotos. Temos que comemorar, agradecer a Deus pelas mãos generosas que se estendem para o cuidado da casa da mãe aparecida. Por isso, começa hoje a 14ª Romaria da Família dos Devotos. Eu recebo aqui no estúdio o irmão Carlos Cunha, ecônomo adjunto do Santuário Nacional, para falarmos deste momento especial. Olá, irmão, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. E a você que está nos acompanhando aí da sua casa, muito obrigado por você ceder esse espaço para chegar aí no seu lar. Muito bom. Irmão, como que essa história, né, de 24 anos, ela começa aqui no Santuário Nacional? A família dos devotos, ou a campanha dos devotos, nasceu para um grande amor com o Santuário Nacional. Tudo foi motivado para colocar os pisos no Altário Central, é claro, na Basílica toda. A partir daí, esta campanha cresceu. O povo cuidando do Santuário, casa de Nossa Senhora, morada de Deus, lugar onde os irmãos se encontravam, se encontram para celebrar a fé. O tempo passou e nós, então, queremos fazer com que esta campanha pudesse ser mais acolhida pelo povo brasileiro, pelo povo devoto. E nós temos o nome de família dos devotos, porque família é a nossa marca. E agora estamos celebrando a 14ª Romaria, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, para que? Celebrar os 24 anos de existência desta bonita campanha, desta bonita iniciativa. Porque hoje somos a família, a família de Nossa Senhora. Esta família que reza, que constrói, esta família que evangeliza e, além de tudo, esta família que nos ajuda nas obras de evangelização e obras sociais, a partir do Santuário da Senhora Aparecida. Somos um grupo de missionários que trabalham no Santuário, mas também a família dos devotos é essa família missionária. Cada membro desta família é um missionário, uma missionária conosco, nos ajudando na obra de evangelização. Irmão, e dentro desta missão, a família dos devotos contribui também para que a rede Aparecida de Comunicação, o nosso sinal agora, neste exato momento, possa chegar na casa das pessoas, né? Exatamente. Temos muitas obras bonitas realizadas pelo Santuário Nacional. E uma delas é a rede Aparecida de Comunicação, a TV, o portal, a rádio e outras mídias sociais. Se chegamos até o seu lar, porque você é devoto, porque você é família dos devotos, está contribuindo para que as imagens, sobretudo da TV Aparecida, possam chegar lá no seu lar, levando as belezas do Santuário Nacional, as informações catequéticas de Aparecida a tantas famílias brasileiras. Muito bom. E para a gente saber também que existem as obras sociais do Santuário Nacional, a Rafaela Lourenço está com uma parte da nossa equipe aqui, que vai falar também desses projetos sociais, obras sociais, que a família dos devotos ajuda a manter. Olá, Rafa, boa tarde. É isso mesmo, Tarek. Boa tarde para você e a todos que acompanham a Aparecida Interessa ao Brasil. São 14 anos de Romaria, mas são 24 da família dos devotos. Essas famílias que são unidas pela fé, pela devoção à Nossa Senhora Aparecida e que ajudam, né? Colaborando com as obras e a consolidação do Santuário Nacional. E por falar em obras, eu vou conversar agora com a Luciene, ela que faz parte da equipe de assistência social e vai explicar um pouquinho para a gente sobre as obras que são mantidas aqui pelo Santuário. Luciene, boa tarde. Vamos explicar para o pessoal de casa, né? Conhecer também um pouco mais as obras atuais em que o Santuário mantém. Boa tarde, Rafaela. Através da doação e fidelidade da família dos devotos, hoje o Santuário Nacional tem implantado e em desenvolvimento 12 projetos sociais de vários públicos, desde jovens, adultos, gestantes e idosos, né? E também as obras sociais filiais, que são o Lar Nossa Senhora Aparecida, o Pensa e a Casa do Pequeno. E também convênios filantrópicos, doações, repassos financeiros às entidades beneficentes e instituições. E aí, num todo, se a gente for englobar, dá um número de 27 projetos e convênios, né? Sendo aí mantidos pelo Santuário. Dá para a gente dar alguns exemplos também para o pessoal de casa desses que são desenvolvidos? Sim, temos aí comunidade local Santa Casa de Aparecida, né? Nós temos um termo de parceria, um convênio filantrópico, Lar São Vicente de Paulo, Casa da Infância, né? E outros aí na região Aparecida, Potim, Roseira, o que abrange aqui de Ossé de Aparecida. E você, Ossé de Luciane, muito obrigada, viu, pelas informações. E é claro que a gente faz o convite também para quem ainda não faz parte da família dos devotos e sentir no coração de também contribuir, de também fazer parte da nossa família. Pode entrar em contato por todos os canais de comunicação da rede Aparecida, de comunicação, tanto pelo site, telefone, ou vir presencialmente também aqui no Santuário Nacional. Inclusive, atenda a família dos devotos que vai estar disponível acolhendo a todos até este domingo. Tari, que eu volto com você. Muito obrigado, viu, Rafa? Irmão, é isso mesmo, né? Esse projeto que a gente conheceu agora tudo, né? A Casa do Pequeno, o Lar Nossa Senhora Aparecida. Tudo isso fazendo a diferença, ajudando o Santuário também a cuidar de muitas vidas, né? Exatamente. Nós falamos que anunciamos o Evangelho explicitamente a partir do altar do Santuário de Aparecida. Mas também o Santuário Nacional se preocupa em cuidar de vidas. E cuidamos de vida através dos projetos sociais, projetos estes que foram mencionados. Portanto, você que está aí em casa, que ainda não faz parte da família de Nossa Senhora, para o nosso convite para você, ao celebrar estes 24 anos de existência da família de Nossa Senhora, que reza, que evangeliza, que ajuda tantas pessoas, você também é o nosso convidado nesta tarde, para que possamos fazer mais projeto e ir além. Então, ligue para nós, venha você também, senhor missionário, uma missionária através da família de Nossa Senhora, e vamos juntos celebrar os 24 anos da família de Nossa Senhora, pois é bom estar onde a mãe quer que nós estejamos. Muito bom. Irmão, para a gente celebrar, vou pedir o senhor só para chegar um pouquinho aqui para a esquerda, para a gente ficar dentro do plano, queria que o senhor contasse para a gente, por gentileza, qual é a programação que a gente vai poder acompanhar desta festa nesses dias, os pontos principais desta programação. Olha, para você que está aí em casa, que não pôde vir aqui em Aparecida, para festejar conosco, com a família de Nossa Senhora, nós convidamos a você que hoje, às 18 horas, seja a boa nova, a boa notícia, para nos fortalecer na nossa fé, para que juntos possamos ajudar. A missão de evangelizar, missão essa que o Papa Francisco sempre nos pede, ser uma igreja em saída. E como devemos ser? Ajudando, é claro, a partir de Aparecida. Irmão, a gente falou bastante hoje sobre aqueles que já fazem parte da nossa família, mas vale a pena reforçar, né? Nós vamos estar rezando também por aqueles que vão ainda abraçar esse projeto de amor, né? Exatamente, por isso o convite para você. Nosso muito obrigado, você que já faz parte da família de Nossa Senhora. Continue com essa fidelidade para nos ajudar nessa obra de evangelização. E reforçando o nosso convite para você fazer também a sua inscrição, para que possamos juntos ir mais além. cuidar do santuário, ajudar nas obras de evangelização e as obras sociais mantidas pelo Santuário Nacional. E além de tudo isso, manter e cuidar da casa de Nossa Senhora. É bom estar num lugar bem acolhedor, um lugar bom, um lugar que a gente sente-se família. É por isso que nós contamos com você e contamos com a família de Nossa Senhora. Tá certo, irmão. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o senhor e boa festa para nós, né? Boa festa para nós, boa festa para você que faz parte da família de Nossa Senhora. E para você que é um grande devoto, que não pôde estar aqui em Aparecida. Acompanhe-me pelas redes sociais, pelos meios de comunicação de Aparecida. E vamos festejar, porque a mãe merece todo o nosso louvor. Amém. Obrigado pela sua companhia. O Aparecido Interessa ao Brasil fica por aqui. Uma ótima arrumaria da família dos devotos para todos nós. Daqui a pouco começa a Santa Missa, direto da Basílica Histórica. Tenha em mãos o seu Deus conosco. Um abençoado final de semana. E até logo.